No ano passado a gente mostrou aqui no Balanço Geral a batalha de uma família pobre para tratar de um filho com doença de pele. Um ano se passou e o Balanço Geral retorna para saber como está o Luiz Felipe. Veja na reportagem. Estamos voltando ao bairro Serra Ville para conversar com a família do Felipe. O menino hoje tem quase 3 anos e é portador da doença dermatite atópica que causa inflamação na pele e tem restrição alimentar. Frank, dona parecida, Maria Clara e Luiz Felipe. Os quatro vivem nesta casa humilde doada por um telespectador. Após a exibição da nossa matéria em novembro do ano passado. Na época Luiz Felipe estava com mais de um ano de idade e pesava 6 quilos. Ganhou destaque no Balanço Geral porque sofre de uma doença crônica na pele, conhecida como dermatite. Causa inflamação e leva ao aparecimento de lesões e coceiras. Não come nada a não ser algumas frutas e leite em pó importado, especial para quem sofre da alergia. Hoje, com 2 anos e 9 meses, só chegou aos 8 quilos. Abaixo da média recomendada para o peso da idade. A mãe precisa passar várias vezes ao dia as pomadas para deixar a pele menos irritada. De repente, assim, fica vermelho, daí, de um dia para o outro, já pipoca todinho. Cresce umas bolinhas e pipoca todinho. O outro pé dele está bem pior ainda. Nem todos os remédios usados pelo pequeno Felipe são disponibilizados no Sistema Único de Saúde. As duas pomadas foram compradas nesta semana com dinheiro da única renda da família. Um salário mínimo recebido por seu franque como empregado temporário. Além disso, eles precisam do hidratante para passar na pele de Luiz, que ajuda a cicatrizar mais rápido as feridas. Qual é a grande luta hoje de vocês com o Felipe? A grande luta nossa, eu falei, eu lembro, a gente disse que ele seja curado, né? A gente achava o tratamento correto para dizer nele para ele sarar. Uma vez, não tivemos mais... São crianças normais como todas as outras, né? A família não confessa passar necessidade, porém a prestação da casa está atrasada em um ano. E precisam manter as despesas com água e luz, que passam dos 100 reais mensais. Às vezes eu tenho dinheiro para comprar a medicação, às vezes não tenho dinheiro, né? Daí ele sofre com a pauta da medicação. Sorridente, comunicativo, encantou nossa equipe com as brincadeiras. Ele conta também com a amorosa irmã, que está sempre ao lado, ajudando com as letras das músicas. Além da montanha para brincar, a mamãe gritou, Quá, 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 mais três patinhos, voltou de lá. Tá bonitinho, Luiz Felipe, né? Graças a Deus, como a gente mostrou na reportagem, é uma doença hereditária, que o Sr. Frank, o pai do Luiz Felipe, também é portador. E, ó, quem quiser ajudar essa família, de alguma maneira, família do Luiz Felipe, pode entrar em contato com a nossa produção, que a gente vai mostrar o caminho para ajudá-los. O telefone é 3348-3938. Vou repetir, dá para pôr aí na quadrada? 3348-3938. Pode pôr aí, eu pedi rapidão para o pessoal de casa anotar. Quem quiser ajudar, de alguma maneira, se você tem alguma forma de ajudar, com assistência judiciária, né, Alcide? A solidariedade é fundamental, você pode ajudar, inclusive, com a palavra de conforto, mas pode ajudar também, é, para que possam adquirir esse medicamento, ele não é barato, né? O apoio que você pode dar é bem-vindo, ligue 3348-3938. E o povo sul-matogrossense tem prazer em ajudar os seus semelhantes.